Puma suede, a mancha o meu suede Minas segura minha bag, deixa eu tirar esse flash Nigga, de opala, eles reparam Tô com o meu que te dá a cava Elas gostam de tapa na cara Percebi uma joia rara, baby Partiu na matinê, a roupa eu vou escolher Quero imitar o loupê, o que é que eu posso fazer? Várias itas na TV, hypado, pé rapado Com a lancha no lago, filha da puta, eu não tô quebrado Vem de outro estado, yeah, yeah Sempre vou jogar, a prancha no mar O skate no asfalto, maconha pro ar Ah, como as coisas andam acontecendo Tô me soltando com a fumaça prendendo Hey, bro, tô vendendo A forma ilícita que tô vivendo Sou um guache style nessas ruas, baby Você me vê nelas e faz um Joe, flip de fake No fone, meu trap na mente Um peipe, val réu Valpton, é o caos e eu vou de baile Meus brothers, minha gang Somos todos guache style Um brinde à vida e ela pede mais Eu sou o meu lifestyle Da era dois mil gente digitais Sublime ambição e ninguém vai para nós Eu sou o meu lifestyle Eu sou o meu lifestyle Tá ficando caro O que vejo na quebrada não é streetwear Precisando de um kit pra entrar no hype Precisando de um feat pra entrar no hype Precisando de um hit pra trovar no baile Tá sobrando só conceito, vou chamar a vice Tô fazendo só o meu comp pra vender meu crack As batidas que combinam com minha boa fase Minha azeita que combina com o tubo da vida Os negócios andam bem, tudo só de tarde Se organizando pra fazer uma grana Me organizando pra subir a demanda Pega o meu board, conheço a tarde Me apresento a noite, ela chega tarde Vou nos amar antes que seja tarde Não se preocupa comigo, amor Eu volto mais tarde Vou te molhar e ler teu corpo em braile Quero sua cama e Netflix, não Eu não vou pro baile Só como artista, onde eu chegue e pare Penso bastante antes que reparecer É meu refrão, porra Faço milagre, pedi sua mão Bebi do seu cálice Te deixei encharcada, eu tava com sede Bebi do teu suco em transe na rede Um brinde é a vida e ela pede mais Um brinde é a vida e ela pede mais Eu sou o meu lifestyle Da era dois mil e lentes digitais Amor Sublime a missão Ninguém vai para nós Eu sou o meu lifestyle 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 Eu sou o meu fulfilled E eu sou a mãe Eu sou o meu firewall Eu sou o meu leveiro Eu sou o meu hambúrido Eu sou a mãe Eu sou o meu pai Eu sou o meu mulher